O amor do meu quadro, O minha mãe gentil, Te deixo consternado no primeiro abril. Mas não se é tão ingrata, Não esquece quem te amou, E em tua desamada, Se perdeu e se encontrou. Ai, esta terra ainda vai cumprir seu ideal, Ainda vai voar seu imenso Portugal, Sabes, no fundo eu sou um sentimental, Todos nós herdamos no sangue lusitano, Uma boa dose de lirismo, Além da sífilis, é claro. Mesmo quando as minhas mãos Estão ocupadas em torturar, Esganar, trucidar, Meu coração fecha os olhos E sinceramente choram. Chora... Música 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 Meu coração tem um sereno jeito, E as minhas mãos o golpe duro e presto, De tal maneira que depois de feito, Desencontrado, eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, É que há distância entre intenção e gesto, E se o meu coração, Nas mãos estreito, Assombra-me a súbita impressão de incesto, Quando me encontro no calor da luta, Ostento aguda empunha dura proa, Mas o meu peito se desabotoa, E se a sentença se anuncia bruta, Mais que depressa, a mão cega executa, Pois que senão o coração perdona. Música Guitarras e sanfonas, Jasmus, coqueiros, fontes, Sardinhas, mandioca, O sol e azulejo, E o rio Amazonas, Queimau que traz os montes, E numa pororoca, Deságua no caju, Ai, esta terra ainda vai cumprir-se, Ainda vai tornar-se um imenso porto, Ai, esta terra ainda vai cumprir-se, Ainda vai tornar-se um império colocão. Música 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 Música